Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, e dessa vez as referências e aparições do marinheiro Popeye em outras produções. Em Tiny Toon, Delica faz imitações de vários personagens para tentar impressionar sua avó, e entre eles está o Popeye, com direito a música, tema e tudo. Na vida moderna de Roku, durante a sessão de fotos, Roku aparece imitando o marinheiro. Quando o Botões tenta proteger a Mindy e a Animaniacs apesar de ter fugido de casa, eles acabam no Pará, no canteiro de obras. E por lá, podemos ver um bebê muito parecido com o Gugu, andando sobre as vigas com o marinheiro atrás dele. Durante a guerra, no episódio Imagina a Landa de South Park, Popeye está lutando ao lado do bem, mas acaba sendo um pego por criaturas de um conto de Natal que são bem sinistras. Em Bob Esponja, após ficar preso dentro de uma caixa e não conseguir sair, Bob come o resto de hambúrguer de siri enlatado, que o deixa muito forte, igualzinho o Popeye. Já no filme da Esponja Amarela, após ele não conseguir a promoção para gerente do siri cascudo, ele e o Patrick vão folgar as magas no Amendo Bobo, e por lá tem um quadro com a foto do marinheiro. Chegando em uma família da pesada, Cleveland fica revoltado ao saber que seu esposo traiu, então ele não consome um ato de espinafre para ficar mais forte e se vingar do cara que pegou sua mulher. Após dois afirmar que Peter é mais burro que Popeye, o Popeye aparece em uma consulta médica, descobrindo que inchaça nos seus antebraços serão, na verdade, tumores. Senhor, acho que devia saber que esses crescimentos em seus antebraços são tumores gigantes. Nossa! Na sequência, Peter afoga suas mágoas comendo muitos hambúrgueres no restaurante e acaba sofrendo um AVC. Depois de sair do hospital, ele volta do restaurante jurando vingança pelo que o local fez com ele e com Dudu e Popeye. Eu juro que um dia eu vou me vingar de você pelo que fez pra mim e pelo que fez a Wimp! Eu ficarei feliz em poder te pagar um hambúrguer hoje, que tal? Durante a apresentação do Oscar, Brutus está concorrendo ao prêmio de melhor ator. Brutus do Popeye, o cara vermelho, um seio e Daniel Day-Lews. Nesse outro, Peter se envolve na briga com os caras e tenta imitar o marinheiro comendo uma lata de espinafre para ficar mais forte. Quando o Peter monta um trailer pra vender comidas não saudáveis, ouvimos o seguinte. Eu gosto de apertar a lata com tanta força que o Chile entra na minha boca como o Popeye. Quero assim! E podemos ouvir também essa conversa entre Maggie e Glenn. Cada vez que ele te atacava, você ia muito bem. Eu só queria provar que ele estava errado. Bom, esse é seu espinafre, hein, Popeye? Durante o segmento em preto e branco, no desenho Futurama, vemos o Fry comendo uma lata de gelé de cogumelo só o estilo Popeye. Em Samurai Jack, um dos rivais de Jack é um robô que se parece muito com o nosso querido marinheiro. Nos Padrinhos Mágicos, após desejar que as refeições tornem sobremesas, todos os Endymys Day-Lews engordam absurdamente. E pra salvar a todos, Jimmy obriga a banda a comer uma lata de espinafre fazendo com que ela ganhe super força. Nesse outro, temos uma paródia do Popeye passando na TV. Sente o gosto do meu socão, seu bestalhão. A geração que cresceu vendo isso esteve em três guerras, dois golpes de estado e fundou a Liga Nacional de Hóquei. Quando Crocay está espionando Jimmy para encontrar as fadas, ele desfaça seu caminhão de sorvete como caminhão de espinafre para afastar as crianças, só que ele acaba traindo inúmeros marinheiros. Durante o episódio de Duck Doggers, após ser derrotado no surf, Duck consome os abacaxis que causam nele o mesmo efeito que o espinafre causa no Popeye. Na casa animada, Popeye e Olivia moram numa casa com diversos outros personagens que usam drogas e esteroides. O marinheiro tem seringas tatuadas nos antebraços ao invés das âncoras, e no final do episódio, ele acaba falecendo. Chegando em Robot Chicken, após não conseguir dinheiro emprestado para comprar hambúrguer, Dudu tenta cometer suicídio até que chega o anjo da guarda por lá mostrando como a vida seria sem ele. Obrigado por curar o câncer, Alice Lagoon. Desculpa por perder seu tempo. Quando o marinheiro fica viciado em espinafre, seus amigos se reúnem para fazer intervenção. Então o entregue! O quê? Vocês todos estão doidões de algodão doce, não vão pegar o meu espinafre? Nesse agora, Popeye empresta dinheiro ao Dudu para ele comprar hambúrguer, mas acaba dando uma surra nele quando não recebe seu dinheiro de volta. Em outro episódio, Olivia está internado em um hospital após ter desenvolvido câncer de pulmão por ter sido durante muitos anos fumante passiva. Enquanto Popeye aparece super bem, pois os antioxidantes do espinafre o protegeram. Na sequência, alguns executivos informam a Popeye e sua turma que eles terão que se atualizar para agradar a geração Z, se tornando um programa de conteúdo sexual. Quando os jovens titãs percebem que sua alimentação anda bem ruim, eles decidem consumir coisas mais saudáveis. Então vemos o ciborgue consumindo espinafre. E podemos ouvir também a seguinte conversa. Ah, é? Alô? Você está com a Olivia Palito? Olivia Palito? É melhor soltar ela antes que o Popeye fique bravo. Ah! Em Um Sim ou Sem Custo, os ursos e seu novo amigo se mudam para uma casa misteriosa feita de carne. Porém, as coisas dão errado após consumir a carne que tinha na casa e somente o panda pode salvá-los. Ah! Ah! Indo agora para Os Simpsons, o rosto de Homer se transforma no de Popeye enquanto ele faz um treinamento de astronauta. Após a família mudar para outra casa, um vizinho transnacete de frutas com um presente de boas-vindas se diz o seguinte. Experimente os mamões. Eles são suculentos e cheios de papaina que fazem vocês fortes como Popeye. É Popeye, papaina, papaina, Popeye. Vem aí a mesma coisa, igualzinho. Deixa ele para lá. Como vai? Eu sou o Rexcorp. Na sequência, a música que bate canto no final de um episódio é uma paródia à música tema do marinheiro. Quando paro de tocar Como meu espinafre Pra engolir e viajar E podemos ouvir novamente essa música quando o Viagra do Vovô Simpsons faz efeito Maravilha, eu tô te nindo! E quando o Marge toma esterógeno pela primeira vez. Ai, eu me sinto muito bem. Não sinto nenhuma reação. Quando o Homer tem que salvar a Marge de uma encrenca ele toma uma cerveja ao estilo Popeye pra ficar mais forte. Na sequência, temos a foto do Popeye estampada na embalagem de frango. Em outro momento o Homer consome maionese da mesma maneira que o marinheiro consome seu espinafre. Me ajuda, maionese! Durante um pesadelo do Basti a escola que ele estuda se transforma em uma fazenda de espinafre com vários popais trabalhando. Fazenda de espinafre. O que que foi que eu fiz? Quando está sendo investigada pela polícia Marge é descrita como uma mãe suburbana com o charme de Olivia Palito. Marge Simpson essa mãe suburbana com o charme de Olivia Palito iniciou seu hábito de jogar há vários anos. Será? E pra finalizar a tela de captura de personagens hiper inteligentes do computador que ele está usando tem uma foto do Brutus. Então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo até a próxima tchau Tchau!